O decreto 7.508 é uma das leis que regulamenta a lei 8080, que é a lei que traz como o SUS deve funcionar. Então, essa lei daqui só vai trazer atualizações à lei 8080. E a lei 7.508, ela está relacionada ao conceito de rede de atenção à saúde e as regiões de saúde. Então, ela serve para reorganizar o SUS, modificando como é feito o planejamento em saúde, a assistência à saúde e, principalmente, como vai ser a articulação entre as unidades federativas do Brasil. Esse decreto, em conjunto com a lei 8080, é a lei mais importante do nosso sistema de saúde. Por isso, também é um dos conteúdos mais importantes para a sua prova. Por isso, a aula de hoje é tão importante, e aqui a gente vai trazer uma primeira parte, falando sobre os conceitos mais importantes que essa lei traz. E, depois, em próximas aulas, a gente vai destrinchar um pouco mais. Por isso, se inscreve aqui no canal para ter acesso às próximas aulas, assim como essa daqui. Então, esse decreto começa trazendo alguns conceitos bem importantes que, com certeza, vão aparecer na sua prova. Eles provavelmente já apareceram em algumas outras aulas, eu provavelmente já comentei eles, mas é esse decreto aqui que traz a definição, de fato, do que se trata esses conceitos tão importantes. Para começar, a gente tem um conceito de região de saúde, que, segundo ele, é um espaço geográfico, ou seja, é um lugar físico mesmo, como se fosse um bairro, por exemplo. É um espaço contínuo, ou seja, não tem uma pausa de território sem conexão. É um espaço, de fato, contínuo, constituído por um agrupamento de municípios limítrofes, ou seja, são municípios que fazem fronteiras um com o outro, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestruturas de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações de serviços de saúde. Então, os pontos que vão ser utilizados para compor uma região de saúde são as semelhanças culturais entre elas, semelhanças econômicas, sociais, assim como a existência de uma infraestrutura de transportes que liga essa região e não tem nenhuma relação com divisões urbanas, por exemplo, como um bairro. Eu dei um exemplo anteriormente de bairro só para dizer que é um lugar físico, mas não quer dizer que um bairro seja uma região de saúde. Podem ser vários bairros aglomerados ou até mesmo regiões de municípios diferentes, desde que eles sejam conectados, não tenha divisões entre eles, eles têm que ser um espaço contínuo. E isso é muito importante se a gente pensar no conceito de redes de atenção à saúde, onde as áreas dessa mesma região de saúde podem compartilhar recursos para que todos os indivíduos tenham um atendimento integral a todas as suas necessidades. E essa é a parte onde a infraestrutura de transportes compartilhados é extremamente importante, porque para você mandar um indivíduo se deslocar dentro de uma região para ir de um ponto até o outro, para buscar algum atendimento de saúde que ele esteja precisando, ele precisa que exista essa rede de transportes para ele conseguir chegar até o destino dele. Do contrário, essa conexão entre atendimentos seria impossível, porque ali, por exemplo, se você está mandando uma pessoa ir para um município de vizinho e não tem nenhum transporte para ir para esse município, não tem como fazer essa região de saúde, não tem como fazer essa conexão de serviços de saúde. Por isso, essa rede de transportes é tão importante e essencial. O segundo conceito é do contrato organizativo de ação pública de saúde, que é o acordo de colaboração entre os entes federativos, que são as esferas de governo, que vão estar firmando esse acordo, sejam dois municípios diferentes, por exemplo, ou um município e um estado, ou um município e outro estado, são os acordos que as esferas diferentes de governo podem firmar. A finalidade disso é com a finalidade de organizar e integrar as ações de serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores, metas de saúde, critérios de avalização de desempenho também, recursos financeiros que vão ser disponibilizados e utilizados, alguma forma de controle também e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações de serviços de saúde. Então, esse COAP nada mais é do que a formalização desse acordo de troca de recursos entre duas esferas do governo. Ele diz que a sua finalidade, então, é organizar e integrar os serviços de saúde, mas também precisa ser definidas nas metas de saúde, indicadores para verificar, critérios para verificar o desempenho dessas ações que são feitas, e definir quais são os recursos financeiros que vão ser utilizados nesse acordo para que tudo seja facilmente verificado, se está sendo utilizado da melhor forma possível. Outro conceito extremamente importante e que despenca nos concursos também é o de porta de entrada. Segundo o decreto 7.508, portas de entrada são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, ou seja, é onde o indivíduo vai ter um primeiro contato ali dele com o serviço de saúde, que segundo a lei 8080 deve ser prioritariamente através das unidades básicas de saúde. Mas isso quer dizer que são as únicas? Não, né? Porque como o próprio decreto 7.508 diz, porta de entrada é o serviço de atendimento inicial, ou seja, por exemplo, se uma pessoa passa mal na rua, vai lá, chama o SAMU, o SAMU pega ela e leva para a emergência do hospital. Esse hospital foi a porta de entrada dela, porque ela teve como primeira unidade, o primeiro lugar onde ela teve contato ao serviço de saúde foi a emergência do hospital, mesmo sendo uma unidade de atenção terciária e não sendo da rede de atenção básica. O próximo conceito aqui vamos ver é o de comissão intergestores, que são as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, para definir ali algumas regras de gestão compartilhada do SUS. Essas são comissões entre gestores de diferentes esferas do governo, ou seja, entre município e estado, ou entre município, estado e governo federal, e essas são as conhecidas comissões intergestores bipartite, quando envolve duas esferas de governo, os municípios e os estados, e a comissão intergestora tripartite, quando já envolve as três esferas do governo. Essas comissões servem para pactuar as responsabilidades, os recursos financeiros que vão ser utilizados, e também definir quais as metas, as responsabilidades de cada esfera do governo, além de firmar o COAP, que a gente já conversou anteriormente. Assim como diversos outros acordos, que interferem com mais de uma esfera do governo, precisam ser feitos nessas comissões intergestoras. Nós temos também o conceito de mapa da saúde, que é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde, que são ofertados pelo SUS e também pela iniciativa privada, considerando, então, a capacidade instalada ali existente, os investimentos, o desempenho aferido, a partir dos indicadores de saúde também. E aqui, uma das coisas mais importantes para você é você não confundir mapa da saúde com região de saúde. A principal diferença é que região de saúde é um espaço geográfico, uma área física, de fato, que é diferente do mapa da saúde. Mapa da saúde é uma descrição geográfica, como se fosse, de fato, um mapa que vai dizer quais recursos de saúde existem em cada lugar. Sejam eles recursos materiais, mas também podem ser recursos humanos, ou seja, os profissionais de saúde, que são ali ofertados pelo SUS, mas também pela rede complementar à saúde, a rede privada, todas essas informações vão estar aparecendo nesse mapa. Isso serve para que o gestor consiga olhar com facilidade através desse mapa e ver onde está cada unidade de saúde, seja atenção básica, pronto atendimento, unidades de imóveis, hospitais, enfim. Todo o serviço de saúde pode ser facilmente visualizado através desse mapa, que também é de acesso público. Você pode vir aqui e pode ver, por exemplo, esse daqui é o do Rio de Janeiro, você pode vir e escolher aqui o tipo de serviço que você quer, por exemplo, dentro das unidades de saúde, você pode procurar aqui por hospitais, e você vai ver todos os hospitais que existem dentro da região que você escolheu. Aqui no caso, no Rio de Janeiro, você vem aqui e você consegue ver todos os hospitais que existem nessa região. Lembrando que aqui não são só os hospitais da rede pública, mas os serviços complementares também, todos os hospitais privados também estão aqui aparecendo. Então, a região de saúde é só um espaço geográfico e o mapa da saúde é, de fato, só um mapa, dizendo o que existe naquela região. Eu falei dos recursos de saúde, mas também aparecem dados populacionais, descrição sociodemográfica, os próprios indicadores de saúde e muito mais. Então, a diferença entre dois, espero que tenha ficado bem clara. Se ficou faltando alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente tenta sanar qualquer coisa. O próximo conceito é o de redes de atenção à saúde, que é o conjunto de ações e serviços de saúde que são articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Esse é um conceito muito importante e também foi tema de muitas questões. Inclusive, por ser tão importante, ganhou aqui uma aula somente sobre esse tema, que você pode ver nesse vídeo daqui. E por ele ser tão importante, a gente consegue descrever ele um pouco mais de tempo. Mas, resumindo, a rede de atenção à saúde, o RAIS, é essa interconexão entre serviços de saúde que a gente conversou anteriormente. Isso serve para evitar a criação de recursos de saúde desnecessariamente próximos um do outro ou para regiões diferentes consigam juntar recursos e comprar, por exemplo, algum equipamento que seja muito caro e que elas sozinhas não conseguiriam naturalmente. A ideia, então, é que os recursos de saúde se conectem e funcionem como uma rede, de fato, como o próprio nome já diz. E não ficar, por exemplo, com um pró-cardíaco em um município de 5 mil habitantes, um outro pró-cardíaco no município vizinho ali, já com 3 mil habitantes, e, por exemplo, um terceiro pró-cardíaco num outro município ali, fronteriço, e todos esses municípios ali com o sol utilizam todo o dinheiro que eles têm para ter esse pró-cardíaco. O melhor seria é que todos esses três municípios se conectarem nessa rede e deixar somente um pró-cardíaco em somente um município, e ele seria uma muito melhor qualidade, porque utilizaria melhor mais recursos, e todos os outros municípios ali poderiam utilizar ele e poderiam também utilizar e investir em outros serviços de saúde. Por exemplo, faz em um município um centro de atenção à saúde da mulher, no outro município investe em um centro de imagem, né? Então, aí, com o mesmo dinheiro que antes seria só para tratar do coração, só para tratar de doenças de coração desses três municípios, agora podem fazer muitas outras ações para tratar todas essas mesmas pessoas, né? Isso ajuda também a desenvolver um atendimento integral a esses indivíduos, porque agora eles têm muitos outros serviços de saúde. O próximo conceito é o conceito de serviços essenciais de acesso aberto, que é como o próprio nome já indica, né? É uma das portas de entrada do SUS, que são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de alguma grave avô de situação laboral, necessita de algum tipo de atendimento especial. Esses são serviços que não se enquadram em nenhum outro dos serviços oferecidos pelo SUS, né? Mas são unidades especiais para algum tipo de socorro especial, tipo, por algum agravo, né? Ou alguma situação relacionada a acidente ou intercorrência de trabalhos muito específicas, que aí existem esse tipo de unidade. E o último conceito é o protocolo clínico e diretriz terapêutica. Esse é um documento que estabelece os critérios para o diagnóstico de alguma doença ou de agravo à saúde. Também o tratamento que é preconizado para isso, né? Com os medicamentos, os demais produtos que são apropriados para isso, né? Quando faz esse sentido. E também as posologias, né? Ou seja, a dosagem de cada medicamento que precisa ser utilizado, assim como mecanismos de controle clínico, né? São os exames que podem ser feitos e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos, né? Como vai ser feito isso. Tudo isso serve como informação para os gestores e os próprios funcionários. Isso é basicamente um guia que vai ajudar ao atendimento dos profissionais de saúde, né? Quando algum profissional de saúde se depara ali com uma doença que ele não tem muito contato, né? É uma doença muito específica. Tem ali esse protocolo com o medicamento de referência, como identificar se o paciente tem realmente essa doença, quais os exames que podem ser feitos, os medicamentos com a dosagem certa de referência para tratar aquela doença, né? Isso serve para uma padronização do atendimento de saúde, né? Para caso uma pessoa seja atendida numa clínica e por algum outro motivo ela precisa receber um atendimento numa outra clínica às vezes em um estado diferente e os dois profissionais mesmo sendo de estados diferentes vão reagir de uma forma bem semelhante, né? E temos também uma continuidade do tratamento, né? Porque o paciente está seguindo um padrão de atendimento para os dois atendimentos, né? Pelos dois médicos. E com isso a gente finaliza a nossa aula sobre os conceitos do decreto 7.518 Essa não é a única parte desse decreto, né? Como eu falei a gente vai ter outras aulas com os restos das outras coisas que se encontram nesse decreto, né? Isso a gente vai ver nas próximas aulas Então se inscreve aqui no canal para você receber essas aulas assim que eu postar e a gente se vê numa próxima aula aqui nessa playlist Um grande abraço e tchau!